Mais uma vez, vocês estão felizes? Queridos, a nossa vida, queridos, ela é feita de tempos, estações, dias, semanas, horas, meses, minutos. Nossa vida é formada por estações, se abrem e fecham portas. E nós entramos, entramos nessas estações novas. Por exemplo, a Priscila aqui. A Priscila abriu uma nova estação sobre a vida dela. Um novo país, uma viagem, novas oportunidades. E a nossa vida, queridos, ela é recheada de estações. Mas Deus projetou assim, queridos. E nós estamos próximos, queridos, de fechar mais um ano. Você já percebeu como passou rápido? Muito rápido, sim ou não? E nós estamos fechando um ano, queridos. E é hora do que, queridos? Sentar, reavaliar, olhar, ver o que deu certo, o que deu errado. Nós precisamos tirar tempo, queridos, para reavaliar, queridos, a nossa vida. Para sentar, planejar. Esse final de semana, esses dias de quinta a sábado, nós paramos como pastores das igrejas locais. Os pastores sênios das igrejas locais, as xalons, ali da borda do campo. São José dos Pinhais, Curitiba, Paranavaí. E nós aqui de Vítima e Arsul, nós sentamos juntos, queridos. Para reavaliar o ano. Para olhar o que foi o ano. E começar a projetar o novo ano. Está abrindo novas oportunidades. Fala um amém aí, queridos. Está se abrindo novas oportunidades, queridos. E eu e você, queridos, uma coisa que tem me marcado, queridos. E eu tenho pensado muito, queridos, nesses dias, que eu e você fomos chamados para andar por fé. Sim ou não? Quando você olha para o ano que passou, você vai ver, se você analisar friamente, livre de emoções. E você se autoavaliar mesmo no ano, você vai ver que teve momentos que você andou por fé. E teve momentos que você andou no bife. Sim ou não? Na carne mesmo. Colchão duro, e a carne dura. Sim ou não? Quando nós olhamos isso, queridos, nós vemos. E nós fomos chamados, queridos, para andar por fé. Olha o que que 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, nos fala. Porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Queridos, a fé é o combustível da nossa caminhada, queridos. E eu quero te fazer um convite nessa noite, queridos. No ano de 2022, queridos, se desafie a andar por fé. Fala um amém aí, queridos. Se programe, queridos, para andar por fé. Olhe para o ano que está se abrindo e fale assim, eu vou andar por fé. Eu vou me desafiar a andar por fé. Eu vou me desafiar a experimentar coisas de Deus que eu ainda não experimentei. Eu vou me desafiar a crer mais. Sabe aqueles dias que você acorda azedo assim? Só sou eu que você acorda assim também. Tipo, ó céus, ó vida, reclamando, dia nublado, escuro. Acontece com você? De você estar desanimado, sem ânimo. Nesses dias, queridos, se desafia a dar uma injeção de fé. Consegue me entender? Você já viu o tanto de tempo que nós perdemos murmurando, reclamando e andando na carne? Sim ou não? Situações, queridos, que você achou que você não ia sobreviver, que você não ia passar. Passou, não passou? Daí você olha para trás, Deus estava provando a sua fé e você acabou sendo reprovado. De repente, volta para a mesma prova. Não é assim na escola? Tem uma avaliação, tem uma prova. Se eu não passo, o que a professora faz? Repete a prova. E você já percebeu que existem coisas que você está na carne e não está andando por fé, que vive repetindo na sua vida? Aquela pessoa que te irrita, naquela área que te irrita, e parece que é três, quatro pessoas diferentes que vão aparecendo na tua vida. E você sempre quer matar a pessoa. Só que quando você dá um passo de fé e fala, eu vou amar essa pessoa, você passa de prova. Digo por experiência própria, queridos. Nós tínhamos no jovem um rapaz que me tirava do sério, queridos. Mas me tirava muito do sério. E eu pensava assim, ficava olhando assim, eu falei, meu Deus, o que eu faço com esse trem, cara? Eu mato ele ou não tenho onde esconder o corpo? E eu não amei esse cara. Ele saiu da igreja e foi para outro lugar. Queridos, a prova se repetiu, queridos. Veio vindo pessoa do mesmo jeito. Eu falei, Deus, eu vou amar. E comecei a me dispor a amar, queridos. Amar, amar. Sempre quando eu falava mal, eu me arrependia, pedia perdão. Quando eu via aquele tipo de pessoa, eu já não me irritava mais. Você está me entendendo? Porque nós passamos pela prova. Porque eu e você fomos chamados a andar por fé. E não por aquilo que vemos. Olha o que quebreu, queridos. No capítulo 11, no versículo 6, nos fala. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galadoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual que é a maneira que eu desagrado a Deus, pastor? Andando sem fé. Vivendo uma vida sem fé. A palavra agradar ali, queridos, é ser agradável, agradar. Estar muito contente com algo. Quando chegamos a Deus, queridos, precisamos crer primeiro que Ele existe. E que Ele é galadoador dos que o buscam. Que Ele recompensa aqueles que o buscam. Primeiro ponto, queridos. Quando você vai buscar a Deus, queridos, creia que Ele existe. Quando nós falamos de celebração aqui, queridos, nós temos que crer que Deus existe. Jesus está no nosso meio. Consegue me entender? Jesus está aqui, queridos. Deus existe. Ele ouve orações. Ele ouve adoração. Ele fala conosco. Ele interage conosco. Deus existe. Não tem como eu viver uma vida sem Deus. Por isso que aonde nós estamos, nos movemos. Deus está presente. Eu vi um videozinho do testemunho. Sabe aquele charopinho do ratinho? Sabe aquele bonequinho? O cara é pastor, ele dá testemunho com aquele bonequinho. E daí ele olha para aquele bonequinho e fala assim, charopinho, sabia que Deus ouve tudo? Ele falou, ih, estou lascado. Mas Ele ouve tudo, tudo mesmo? Sim, Deus ouve tudo. Ele ouve todas as coisas. Ele está presente em tudo. Mas Ele ouve o que eu falo? Tudo o que você fala, ih, estou lascado de novo. Não tem como, queridos. Nós não vivermos uma vida consciente que Deus está presente. Por isso que não tem como viver uma vida dupla, queridos. Sendo crente dentro da igreja e fora, outra pessoa fora. Se eu falo glória a Deus, aleluia aqui, queridos. Eu vou falar glória a Deus, aleluia lá. Sim ou não? Vou viver, por quê? Porque vivemos por fé. E que Ele recompensa os que o busco. Nós não usamos muitas vezes essa palavra galodordor, que é um referente a um galardão. Mas Ele recompensa os que o buscam. Queridos, busque a Deus em 2022, queridos. Que você vai ver Deus te recompensando. Busque a Deus de todo o coração, queridos. Busque a Deus por fé e você vai ver Ele trabalhando em você. Ele te aperfeiçoando, te ensinando. Queridos, existem duas obras, queridos. As obras da fé e as obras da carne. Dois tipos de obras. A da fé e a da carne. Tudo o que não é feito na fé é pecado. Tudo o que não é feito na fé é pecado. Olha o que que Romanos, capítulo 14, versículo 23, nos fala. Romanos 14, versículo 23. Ali, queridos, só para você contextualizar, para você entender, só tinha um açougue na cidade, queridos. E no açougue eram feitos os trabalhos de macumba ali mesmo. Eles faziam as oferendas. E daí tinha pessoas que compravam carnes, crentes que iam lá no açougue, comprava carne e comia, queridos. E tinha crente que falava assim, não pode comer não. Isso aí é da macumba, não pode. Daí eles estavam discutindo, se pode ou não pode comer carne, não sei o quê, não sei o quê. Daí Paulo vai trazendo, ele fala assim, ó, se você que come carne e é forte na fé, você escandaliza seu irmão, então não coma. Não coma, não desfaça a obra de Deus na vida do seu irmão. E você que é fraco na fé e não come carne, não fique julgando seu irmão. Não fique falando que ele é endiabrado só porque ele come carne. E Paulo estava tentando trazer o equilíbrio, olha o que ele fala ali. Mas aquele que tem dúvida, dúvidas, é condenado se comer. Se ele come carne com dúvida, achando, ah, isso aqui vai me fazer mal. Ele é condenado pelo que come. Pois o que ele fez não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é? Tudo o que não provém da fé é? Pecado. Nossas boas obras, queridos. Fruto da carne. Nossa tentativa de agradar a Deus, queridos. Sem Jesus. Ou você acha que as pessoas que fazem boas obras, elas alcançam a Deus? Por quê? Não é feito pela fé em Cristo? Jesus. Quer ver um exemplo para a gente entender? Se você vai ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Vai fazer uma boa ação lá. Daí você faz a boa ação. Porque você quer se sentir melhor. Ou quer que as pessoas olhem a sua bondade. O que é isso? É a obra da? Agora se você ajuda aquela pessoa, queridos. Porque você reconhece a obra de Jesus na sua vida e ele te fez uma nova criatura. Uma nova pessoa. Aí é a obra da fé. Tudo o que fazemos foi por aquilo que Jesus fez por? Por que nós fazemos cestas, queridos? Por aquilo que ele fez por nós. Ele nos tirou da morte para a vida. Por que, queridos, trabalhamos, fazemos igreja, corremos atrás, amamos pessoas, discipulamos pessoas. Por quê? Porque é por aquilo que Jesus fez por nós. Eu compreendo aquilo que ele fez. E pela fé nele eu ajo. Eu não sou bonzinho por ser bonzinho de natureza. É por aquilo que ele e tudo que estiver fora dessa base é pecado. As obras da fé, queridos, elas são altruístas, queridos. As obras da carne, elas são egoístas. Sempre volta para você. Tudo o que buscamos, reconhecimento, fama, não provém da fé. Por exemplo, a pessoa vem aqui e fala assim, nossa pastor, eu faço tudo na igreja, faço um monte de coisa, ajudo. E ninguém me reconhece. Obra da carne. Obra da carne. Ah, pastor, eu quero cantar no louvor ali, pastor, eu quero cantar, eu quero cantar, porque eu canto muito bem. Obra da carne. Nenhum problema em se cantar bem ou buscar isso. O problema é o coração. Você consegue me entender? Obras da fé, queridos. Quando nós olhamos assim, queridos, e falamos de igreja, a fé vai falar assim, muito obrigado, Deus, porque eu posso servir na minha igreja local. Diz um amém aí. Enquanto as obras da carne, queridos, estão procurando reconhecimento, as obras da fé vão falar o quê? Muito obrigado, que eu tenho uma igreja local para servir. Muito obrigado, que eu posso servir pessoas. Muito obrigado, porque eu tenho um pastor. Mesmo que ele seja meio esquisito, meio cabeludo assim, mas eu tenho um pastor. Você está me entendendo? Muito obrigado, Deus. Obras da fé. Muito obrigado, Deus. As obras da fé, queridos, só podem ser executadas por aqueles que nasceram de novo. Presta atenção aqui. O cristianismo, queridos, ele tem um ponto de início. Ele tem um start, queridos. Quando Nicodemus foi falar com Jesus à noite, porque Nicodemus estava com medo. Nicodemus, um fariseu, queridos. Ele vai conversar com Jesus. O que Jesus fala para ele? É necessário nascer de novo. Por quê? Porque a nossa vida, queridos, precisa desse start. Nós precisamos nascer de novo. Ninguém, queridos, ninguém que não nasceu de novo, queridos, tem o poder de fazer obras da fé. É necessário nascer de novo. O cristianismo, queridos, tem um ponto de início, que é o novo nascimento. Quando nascemos de novo, queridos, temos a possibilidade de andar por fé. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Se o homem natural, queridos, aquele que não nasceu de novo, que não teve seu Espírito reavivado, queridos. Que ele não teve seu Espírito transformado, queridos. Se o homem natural não entende as coisas do Espírito, como que ele vai andar por fé? Então a única possibilidade de alguém andar por fé, queridos, é aquele que nasceu de novo. Pastor, mas eu conheço uma pessoa, pastor, que tem uma fé, queridos, uma fé, pastor. Mas ele conhece a Jesus? Ele é de Jesus? Não, pastor, mas tem uma fé. Não tem fé, queridos. Não tem fé. Tem os seus cinco sentidos, tem uma intuição na alma, mas não tem fé. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus, alguém que não tem a Palavra de Deus tirou fé da onde? Se nós não nascermos de novo, como que nós vamos ter fé? Por isso que você tem um grande privilégio, queridos, de pregar o Evangelho para aqueles que você conhece. Porque é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Por isso que às vezes você vai conversar com alguém, queridos, que não nasceu de novo, você fala das coisas da fé e ele não acredita. Ele olha para você e fala assim, ficou louco, ficou louco, louco, louco. Fale para alguém, queridos, que não tem a fé salvívica, que não nasceu de novo, queridos. Que você acredita literalmente que o mar vermelho se abriu. Fale para ele que você acredita literalmente que Jesus ressuscitou e ele fala com você. Nossa, Jesus falou comigo, como assim você é? Você está ficando louco. Consegue me entender? Porque é necessário nascer de novo. O que é fé, queridos? Olha o que quebreu os capítulo 11, versículo 1 nos fala. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Queridos, o que que você tem esperado para 2022? O que que você tem esperado para a sua vida? Se a fé, queridos, é a certeza das coisas que se esperam, eu tenho que esperar em alguma coisa. Sim ou não? O que você tem esperado, queridos? Quem não tem esperança, queridos, no futuro, não tem poder no presente. Se eu e você não esperamos nada, queridos, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Se nós não criamos expectativa, queridos, não esperamos nada, sentamos, nos acomodamos, falamos, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa música é do cão. Se você entrar no piloto automático, você vai ver para onde você vai parar. Deixa a vida te levar, a vida leva eu para você ver onde você vai parar. Nós precisamos sair desse piloto automático, queridos, e entender, queridos, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós precisamos esperar em algumas coisas. Não deixa frustração, queridos, roubar as suas expectativas. Crie expectativas. Sabe por que a gente não cria expectativas? Porque muitas vezes a gente se decepcionou. E às vezes, queridos, quando eu estou em períodos de oração, que eu estou orando por algumas pessoas, eu sempre tenho a impressão que essas pessoas, elas estão presas com correntes e bolas assim. Sabe quando a pessoa não anda muito assim? Anda bem pouquinho? Por quê? Porque ela está presa não em pecado, em frustração. Não é pecado, é frustração. Não que a frustração não seja um pecado. Mas não é um pecado de nível moral, ok? É uma frustração. E a pessoa anda bem devagarzinho espiritualmente assim, ó. Por quê? Porque ela se frustrou. Ela não arranca aquelas correntes. Olha o que que provérbios, capítulo 12, versículo 13, nos fala. A esperança adiada desfalece o coração. Mas o desejo atendido é a árvore de vida. Presta atenção aqui. A esperança adiada desfalece o coração. Se eu crio expectativas em uma coisa, queridos, e eu comparo com a minha realidade, o nome desse vácuo que fica aqui se chama o quê? Frustração. Sim ou não? Criei expectativa, não saiu do jeito que eu queria. Eu me frustrei. Quanto maior a expectativa, maior o vácuo. Maior o vácuo entre a realidade e maior a frustração. E pessoas que aconteceram isso, elas se amarram nisso e ficam presas na frustração. Ah não, pastor, acreditar de novo que Deus vai me usar? Não. Ah, pastor, já estou velho. Passou meu tempo. Tudo amarrado em? Frustrações. Ah, mas eu servi na igreja e trataram eu mal, falaram mal de mim só. Me tiraram da igreja. Frustração. Por quê? Porque criou expectativa e foi? Agora você tem duas escolhas, queridos. Ou você vive amarrado na frustração ou você cria expectativa de novo. Por isso que a nossa caminhada é permanecer, permanecer, permanecer. Tem tantas palavras, queridos, que eu recebi, tem tantas coisas, queridos, que ainda não aconteceram, por isso que eu permaneço. Eu não deixo a frustração me pegar. Aprendi com duras percas isso aqui, queridos. A esperança, muitas vezes, adiada do S.O. Coração. Ou você cria expectativas novamente ou você vai continuar vivendo nesse modo automático. Nessa vida medíocre. Medíocre não é menosprezando ninguém, é na média. É na média. Por que uma pessoa não vai fazer uma faculdade e não estuda? Por quê? Por causa de expectativas frustradas. Por que as pessoas não desenvolvem no seu chamado expectativa frustrada? Achou que ia ser de um jeito, Deus queria trabalhar de outro e ainda fica bravo. E terceiriza a culpa. A culpa é sempre do outro. É aquele pastor lá. Aquele pastor mesmo lá. E eu quero liberar uma palavra para você, queridos. Esse ano de 2022, queridos, vai ser o ano do mais. Mais. O desejo atendido é a árvore da vida. Esse é o ano, queridos. Esse é o ano do mais, queridos. Aonde você se frustrou, queridos. Comece a criar expectativas. Comece a se fortalecer de novo. Comece a falar, Deus, eu quero, eu quero viver o seu melhor. Você nunca esteve tão pronto como agora. Você nunca esteve tão maduro como agora. Esse é o tempo. Em toda a tua linha de tempo de vida, queridos, você nunca esteve tão maduro como no dia de hoje. Sim ou não? Só se você parou de aprender e retrocedeu. Mas se você está na caminhada com Deus, queridos, hoje é o melhor tempo para a sua vida. Sim ou não? Você pode ter 20 ou você pode ter 70 anos. Você está no melhor tempo da sua vida. Sabe qual que é, queridos? O tempo mais produtivo de um homem, queridos, em uma empresa? Um CEO dos 70 aos 80. É o tempo mais produtivo. Pela bagagem de experiência, queridos. Por tudo aquilo que ele sabe. Só que a setra do diabo é o quê? Já passou. Você está velho. Mesmo que meu homem exterior se corrompa, meu homem interior é vivificado a cada? Ok. Eu tenho 39 anos, queridos. Tenho um tempo já sendo vivificado. Agora imagine quem tem 70. Já foi vivificado bastante. Por mais que a carcassinha esteja mais feinha assim. Mas o por dentro... Posso ouvir um amém? Amém? Nós precisamos entender, queridos. Crie expectativas, queridos. Saia do modo automático. A fé é convicção de fatos que não se veem. Quais são as convicções que Deus tem plantado no seu espírito para o ano que vem? Para o ano de 2022? Fatos que nós não vemos com os olhos naturais, mas temos convicção no nosso espírito. Não vemos com os nossos olhos naturais, mas cremos. Vai acontecer. Fala um amém aí. Queridos, quando eu estou orando lá por São Luís do Purunã, queridos, vai acontecer, queridos. Nós vamos ver a estrutura subir. Nós vamos ver a igreja sendo formada. Vai acontecer. É ano de construção. Amém? Amém? Creia comigo. Se você não crê, eu vou falar para você. Viu? Deu certo. Vou falar. Não vemos com os nossos olhos, queridos. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 3 nos fala. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são aparentes, ou não aparecem. Pela fé nós entendemos que as coisas que nós vemos vieram das coisas que nós não vemos. Nós temos acesso a essas coisas, queridos. Seja feita a sua vontade aqui na terra que nós vemos, assim como ela é feita nos céus onde nós não vemos. Não vemos com os olhos naturais, mas vemos com os nossos olhos espirituais. Espirituais é a colonização da terra com a vontade de Deus. Eu e você somos colonizadores, queridos. Nós entramos nesse mundo invisível, entendemos de Deus, vemos o desenho e trazemos para a terra. E aplicamos. Colonizando a terra com a vontade de Deus. Transitamos nesses reinos, queridos. Podemos ter convicções de fatos que nós não vemos. Quer ver? Você pode ver Deus agora, sim ou não? Com os teus olhos naturais? Mas existe uma convicção no teu espírito que Ele está presente, sim ou não? Senão você não estaria aqui. Existe uma convicção que Deus te faz presente. A grande pergunta é, como andar por fé? Como andar por fé? Quero falar de três pontos aqui, queridos. Ponto um. Tenha uma palavra. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O universo, queridos. Tudo que nós vemos, queridos. Tudo que existe, queridos. E o universo, queridos, vai sendo descoberto. Descoberto é algo gigantesco, queridos. É extraordinário. Eu gosto, pelo menos, de ver as fotos que a NASA disponibiliza hoje, queridos. É muito grande, queridos. É muito grande, é muito grande, é muito grande, é muito grande. E foi tudo criado pela palavra de Deus. Tudo que nós vemos, queridos, foi criado pela palavra de Deus. Ele falava e as coisas se tornavam a existir. Tudo em nossas vidas, queridos, se inicia com uma palavra de Deus. Você nasceu de novo porque você ouviu uma palavra de Deus. Sim ou não? Você caminha porque você tem uma palavra, queridos. Nós iniciamos essa igreja porque nós temos uma palavra. Tudo se inicia pela palavra de Deus. Tenha uma palavra. Olha o que que Salmo, queridos, 19, do versículo 105 e 106 nos fala. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Luz para os nossos caminhos. Andar por fé, queridos, não é andar no escuro. É andar na luz da palavra de Deus. Algumas pessoas falam, pastor, mas andar por fé dá um passo no escuro. Não, queridos, não é. É andar na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Não estamos andando no escuro. Estamos andando sobre um firme fundamento que é a palavra de Deus. E ela vai iluminando, queridos, iluminando a nossa vida e a gente vai caminhando. A palavra de Deus, queridos, nos traz certezas. Olha o que é Apocalipse, queridos. Versículo, capítulo 21, versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras de Deus para as nossas vidas, queridos, elas são fiéis e verdadeiras. Fieis e verdadeiras, queridos. Não precisamos nos preocupar, queridos. Procure viver um ano, queridos, sem preocupação. Como assim, pastor? Não se preocupe com o dia de... Assim. A palavra de Deus. Busque tentar viver isso, queridos. Preocupação, queridos, é uma imagem que Satanás tenta colocar do teu futuro sem Deus. Quer ver? A tua cabeça é fantástica, queridos. Essa semana, queridos, você deve ter pensado que você ia falir, perder as coisas umas 30 mil vezes. E você começa a formar histórias na tua cabeça. Não vai acontecer isso, 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 isso. Isso, de repente, vai todo mundo morrer. Daí você passa e nada acontece. Sim ou não? Se preocupou? A toa. E você vai imaginando. Só comigo acontece ou com você acontece também? Daí você conta um monte de história pra você mesmo. E tudo história ruim. Vai dar ruim, vai morrer. Vai faltar comida. O Lula volta pro poder. Daí você vai pensando assim, vai construindo histórias assim. E vai pensando, e vai pensando, e vai pensando. E isso vai... Sim ou não? Daí de repente, nada disso? E nós nos preocupamos... A toa. É esse quadro, queridos, que Satanás tenta montar, queridos, de um futuro sem Deus. Mas olha o texto que nós lemos em Hebreus, queridos. Capítulo 13, versículo 5, pra nossa palavra de oferta. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse. De maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais, te... Deus está no teu futuro. Ele tem cuidado de você. Hoje Ele vai continuar cuidando de você. Todas as vezes, querido, que eu paro pra fazer o meu devocional. Eu vou escrever. Eu gosto de escrever o que Deus tem me falado, queridos. A primeira coisa que Deus me fala é assim. Eu estou com você. E eu escrevo lá. Eu estou com você. Isso me encoraja, queridos. Se Deus é por nós, quem será contra? E contra não são pessoas, queridos. Contra são as batalhas espirituais que nós enfrentamos para o avanço da igreja. Se Deus é por nós, quem será contra? Vamos avançar. Crescer as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Igreja, queridos. Ele nunca nos abandona, queridos. Queridos, nós temos dois termos, queridos. Ou duas palavras no grego, queridos, pra palavra. Uma é logos, a outra é... Rema. O logos, queridos, significa a palavra de Deus dita, escrita. É a letra, queridos. O conhecimento. É a vontade de Deus para as nossas vidas através da... Bíblia. Esse é o logos, a palavra escrita. Só que nós temos o rema, queridos. O rema significa a palavra de Deus revelada e aplicada pelo Espírito Santo de forma específica ao nosso coração, usando o logos de Deus. Deixa eu te explicar. Você está lendo lá o logos, a palavra de Deus. Você está lendo a Bíblia. De repente, um texto da Bíblia salta pra você. Aquilo se torna um rema. As pessoas podem olhar e falar, não, mas que texto um. Fraquinho, né? Mas pra você, é uma bomba. É isso que você precisa, uma palavra. Quer ver um exemplo de rema? Quando Pedro estava no... Pedro, os discípulos estavam no barco. Jesus vem andando sobre o mar. O que que Pedro fala pra ele? Se for você, me chama pra ir ter contigo aí. Não foi isso? O que que Jesus falou? Venha. O que que ele falou? Pela tua palavra, eu? Andou sobre as águas ou não andou? Andou. Afundou, mas andou. Só Jesus e Pedrão andou sobre as águas, queridos. Mais ninguém. Você conhece alguém na história que andou sobre as águas? Alguma história? Qualquer viva ali, você conhece? Mas não está escrito lá? Se eu olhar aquela palavra e falar assim, não, Jesus está falando pra mim aqui. Eu vou tentar andar ali no lago do Arlindo ali. Eu vou afundar, queridos. Porque o logos não se tornou rema. Era uma palavra específica pra Pedro. Venha e ande. E andou. Ninguém, pelo menos eu não sei, queridos. Na história da igreja, queridos. Eu já estudei bastante a história da igreja. Eu nunca ouvi ninguém que andou sobre as águas. Posso estar enganado. Mas na minha linha de pesquisa, eu nunca vi ninguém que andou sobre as águas. Só Jesus e Pedro. Porque Pedro tinha uma palavra rema. Venha. Venha. Por isso que nós precisamos da palavra, queridos. Pastor, aonde nascem os remas, queridos? É na minha intimidade com Deus. Quando eu separo o tempo, queridos, pra fazer o meu devocional. Quando estamos a sós com Ele. Quando os versículos, queridos, saltam e se tornam vivos nas nossas vidas. É no tempo de intimidade, queridos, que o rema aparece. É no tempo de intimidade com a palavra de Deus. Não é no estudo teológico. É no tempo de intimidade, queridos, que a palavra salta pra nós. Quando fechamos a porta do nosso quarto. Olha o que Mateus, capítulo 6, versículo 6, nos fala. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está no secreto. E o pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Queridos, é quando nós fechamos a porta do quarto, queridos. Tudo na vida do crente começa no secreto, queridos. Tudo que está desconectado do secreto é religiosidade. Alguém te falou pra fazer. Quer ver? Eu posso chegar pras pessoas assim e falar assim. Não fume. Por que não fumar? Eu estou mandando como pastor, não fume. O cara para de fumar por uma simples ordem do pastor. Ou ele pode falar, parar de fumar, queridos, quando ele recebe um rema de Deus. Deus falou com ele. Quer ver um exemplo? Eu estava discipulando um cara em uma metalúrgica. Eu e o Hélio. O Hélio vocês conhecem? Aquele carequinho. Eu e o Hélio trabalhavam em uma metalúrgica. Eu fazia célula dentro da metalúrgica, queridos. Na hora do almoço. Nós tínhamos 35 minutos de almoço. Nós almoçávamos. Eu reunia o povo para compartilhar o evangelho. E orava junto. Estava tudo junto ali. Ganhando as pessoas dentro da metalúrgica. E a gente estava preparando esse cara para ir para o encontro face a face com Deus. O encontro que vai acontecer agora em fevereiro. E ele estava lá no pós-encontro, todo animado. E esse cara, ele fez um resumo, queridos, do evangelho de João. De tão sedento que ele estava. E ele fez um resumo, novo convertido, sempre perguntava para nós. Só que ele fumava. E ele estava falando, como que Deus fala? Eu falei, cara, Deus fala. Mas como Deus fala? Uma voz audível, não. Uma voz interior. Mas eu nunca ouvi Deus falar. Eu nunca ouvi Deus falar. Eu nunca ouvi Deus falar. E ele foi para o fumodromo, queridos. Na metalúrgica não pode se fumar dentro do coisa. Mas ele foi para o fumodromo. Ele sentou no fumodromo. O pessoal estava falando mal de crente. Falando que todo pastor era ladrão. Toda aquela conversa lá, né? E ele fumando. E daí perguntaram para ele. E aí? Veio uma pergunta para ele no coração dele. Não perguntaram. Veio uma pergunta no coração dele. E se esses caras aqui perguntarem o que você é? Você vai falar que você é crente? Ele falou, eu vou falar que eu sou crente. Bateu no peito. Porque na Bíblia está escrito que se eu negar Jesus, ele vai me negar. Aquela voz, como um sussurro suave, falou assim. E esse cigarro aí na sua mão? Ele olhou para o cigarro, correu para dentro da metalúrgica. Chamou ele e falou, ó, eu tive essas duas perguntas. E ele falou assim. Deus trabalha conosco com perguntas, querido. Deus trabalha com qualquer um de nós. Mas a voz de Deus é sempre, a maioria das vezes, é uma pergunta. Para nos levar a refletir, queridos. E nós falamos, Deus falou comigo. Aquele cara começou a tremer e falava assim. Deus falou comigo. Ele foi no armário dele, pegou todos os cigarros e jogou na privada. Ele falou, não fumo mais. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Qual que é o nosso propósito como igreja, queridos? Levar as pessoas a serem íntimas de? Porque se elas forem íntimas de Deus, queridos. Os jovens não vão cair em relação sexual fora do casamento. Eles vão se guardar sexualmente para o? Casamento. As pessoas não vão adulterar porque elas são íntimas de? As pessoas não vão cair em fornicação em qualquer lugar porque elas são íntimas de? Íntimas de Deus. Não é um conjunto de regras. Tudo que está desconectado dessa vida com Deus se torna religião, queridos. Eu não bebo porque minha religião não permite. Eu não bebo porque Jesus falou para mim não beber. Ele falou para mim, particularmente. Consegue me entender? O ser cristão, queridos, se resume em ter intimidade com o Pai no secreto. O resto é consequência, queridos. C.S. Lewis fala, há um céu aberto, queridos. Dentro de um quarto fechado. Quando começamos a? Orar. Abre-se os céus, queridos. Quando você separa tempo para falar com Deus, para orar, queridos, para ler a Bíblia. E daí você está lendo, aquele texto vai te alimentando, te alimentando, te alimentando. Daí você vê que você vai sendo transformado de fé e fé e de glória em glória. A imagem do Filho de Deus. Porque você tem uma palavra. Quer ver um exemplo? Você está lá fazendo o devocional e você se depara com esse texto. Salmo, capítulo 1, versículo do 1 ao 13. Presta atenção aqui, olha o que a palavra de Deus nos fala. Como é feliz. Você quer ser feliz? Levanta a mão aí. Todos querem. Como é feliz? Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário. Ele usa o seu tempo em vez de ficar ali com os zombadores. Ele faz algo ao contrário. A sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz. Tudo o que ele faz. Tudo o que ele faz. Tudo o que eu e você fazemos. Prospera. Tudo o que faz. Prospera. Daí você fala. Isso aqui é meu. É meu. É a palavra de Deus. É minha. Tenho buscado os conselhos do Senhor. Tenho meditado na sua palavra. Tudo o que eu faço. Prospera. Pastor. Mas eu não vejo isso. Creia. Não é para ver. É para crer. A palavra de Deus fala queridos. Se eu tenho me dedicado a Deus. Se eu tenho servido a Deus. Se a obra de Jesus tem transformado a minha vida queridos. Tudo o que eu faço. Prospera. Pastor. Mas eu não vejo. Creia. Creia queridos. Prosperar não é ficar rico. Amém. Já falamos sobre prosperidade. Prosperidade bíblica aqui. Ok. Prosperidade é o agir de Deus em cada área das nossas. Eu não vejo pastor. Mas não é para ver queridos. Por enquanto é para crer. Depois que você crer você vai ver. Não tenha fé de Tomé. Só depois que eu colocar o dedo ali no buraco ali. Na lança que atravessou o lado de Jesus. Se eu pôr o dedo aí eu vou crer. Queridos. Da nossa caminhada de fé. É crer para ver. Não ver para crer. Bem-aventurados que não viram mais. Creram. As vezes as pessoas falam. Nossa. Tive um sonho com Jesus. Vi Jesus. Tive uma experiência com Jesus. Eu nunca tive isso. Eu nunca vi Jesus. Ver Jesus eu nunca vi. A Kelly já teve. Teve experiência de Jesus pegar ela. Dançar com ela. Fazer um. Levar ela assim. A Kelly teve experiências sobrenaturais com a gente de Jesus na vida dela. A ponto de Jesus tirá-la do chão. Dançar com ela. Eu não tive. Nunca vi. Bem-aventurados que não viram mais. Creram. Só bem-aventurados. Eu não vi, mas eu creio. Tem um profeta. O Kevin Leal. Ele fala. Ele comentando com o nosso pastor que. Ele viu um anjo. Daí ele se gabando. O anjo veio falar comigo. Veio falar comigo. Assim. Conversou. E conversou. E eu falei. Cara. Não tem dessas coisas assim. Daí o anjo veio falar com ele. E falou assim. Eu vim aqui. Porque Deus tem falado com você. E você não ouve. E geralmente. Aparições sobrenaturais. Cris. É porque a gente não está ouvindo. Quando vê muita coisa. Cris. Tem alguma coisa errada. Bem-aventurados. Os que não creram mais. Os que não veram mais. Está me entendendo? Agora temos uma palavra. Amém? Temos uma palavra. Tudo que nós fazemos. Prospera. Tomamos a palavra. É nossa. Lembrando. A fé é a convicção de fatos que não. Se veem. Eu não vejo. Mas eu. Creio. Agora eu tenho uma palavra. Tudo que eu faço. Prospera. O que eu faço agora? Agora eu começo a. Visualizar. Preste atenção aqui. Cris. Não se escandalize. Deus trabalha com imagens. Na reforma protestante. Cris. Nós abolimos todo que é tipo de imagem. Cris. Tudo certo. Era o tempo da época. A revolução da época. Não estou falando que nós vamos adotar imagens novamente. Mas Deus trabalha com imagens na nossa mente. Imaginação. Imagens. Quer ver o processo natural. Qualquer coisa. Cris. Vou usar. O Arleno está construindo ali os chalés. Cris. Primeiro ele tem que ver aonde esse chalé. Na sua. Cabeça. No cucuruto. Ali na cabeça. Se ele não visse. Ia sair o chalé. Primeiro você vê. Cris. E Deus trabalha com imagem. Quando Deus levou Moisés. Cris. Para ver o tabernáculo. O que ele falou? Olha o tabernáculo. E faça do jeito que você. Quando eu olho para a igreja. Cris. O meu maior desafio como pastor. É ver o que Deus quer fazer. E não eu dar pitaco. E dizer como tem que ser feito. Esse é o meu maior desafio. Deus. E aí. O que você quer fazer no meio desse povo louco? Quero fazer assim. 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 Ver. E estabelecer. Mas primeiro a gente. Ver. E Deus trabalha com imagens nas nossas cabeças. Cris. Precisamos aprender a visualizar. Veja você prosperando no reino. Crescendo no reino. Nas áreas. Você crescendo dentro da igreja. Caminhando por fé. Crescendo por fé. Só que se você continua pensando. Eu sou um coitadinho de Jesus. Tadinho de mim. Olha como eu sou um lixo. Um pobre pecador. Olha. Você fica pensando nisso. Querido. Você não visualiza. Você não vê. Você não consegue ver. Você avançando. E quando você tem a palavra e visualiza. Querido. As coisas começam a acontecer. Pastor. Mas isso é pensamento positivo. Não. Querido. Pensamento positivo é baseado em um pensar humano. Esse pensamento. Querido. É baseado na palavra de Deus. Tudo que eu faço. Prospera. Você está me entendendo? Se eu falar. Elefante cor de rosa. O que que vem na sua cabeça? Um elefante cor de rosa. Não vejam as palavrinhas assim. Elefante cor de rosa. Vem uma imagem. E nós trabalhamos com imagem. Querido. Quando você está com raiva de alguém. Você imagina você socando ela. Sim ou não? Por que? Porque trabalha-se com imagem. Querido. E a gente tirou essa parte criativa. Não se trabalha com imagem. E Deus põe imagens dentro da sua cabeça. Sabe quando você está andando. Isso já deve ter acontecido com você. Você está caminhando por fé. Andando na igreja. Vendo de repente. E vem uma imagem de uma pessoa. Que faz muito tempo que você não conhece. Já aconteceu com você? E de repente você encontra essa pessoa? Já aconteceu isso com você? De vir a imagem. Você lembrar de uma pessoa. De situações que você viveu. E de repente você encontra a pessoa na rua. O que que era Deus? Era Deus falando assim. Evangeliza ela. Simples assim. Mas Deus permitiu que você visse. Imagens queridos. Olha o que que é Abacuque. Passei aqui. Abacuque capítulo 2 versículo 2. O Senhor me respondeu e disse. Escreva a visão. Grava sobre tábuas. Para que quem passar. Para que a passar. Ler até quem passe. Correndo. O que que Deus orienta Abacuque? Faça a visão. Escreva. Até quem passar correndo. Vai conseguir. Ler. Por que? Porque nós precisamos ver. Você quer ser íntimo de Deus? Se veja sendo íntimo de Deus. Se veja você fazendo o devocional. Se veja você escrevendo. Se veja você lendo. Se veja você orando por pessoas. Queridos. Antes de expulsar demônios. Queridos. Antes de orar por pessoas. Queridos. Eu já me via fazendo isso. Queridos. Eu não tinha célula. Eu não tinha grupo familiar. Queridos. Eu estava começando. Eu queria um grupo familiar. Queridos. Eu colocava na minha cama. Com os travesseiros ali. E ficava pregando para os travesseiros. E orando por eles. Assim. Eu mando o cão embora de você. E colocava o nome dos meus amigos ali. E ficava orando por eles. Assim. Igual um louco. O que que aconteceu? Se converteram. Ficava ali queridos. Igual um louco. Minha irmã uma vez me pegou fazendo isso. Ela falou. Meu Deus. Ficou louco. Eu tinha o chamado para pregar queridos. Eu tenho certeza. Deus me chamou para pregar. Para orar por pessoas. Eu fazia o que era para fazer. Coloquei um monte de travesseiro lá. E fiquei pregando para eles. É bom que eles não fazem cara de dúvida. Nada. Então parece que você está indo bem. Você vai pregando. Vai pregando. Vai pregando. Ora por eles. Expulsa o cão. Provérbios. 29, 18. Por falta de visão o povo vive sem freios. Outra tradução vai falar. Por falta de visão o povo se. Se não tiver visão queridos. Se não tiver uma direção. Se você não estiver olhando para algo fixo queridos. A gente se desvia. Vive sem freios. Ok. Já temos uma palavra. Nós já visualizamos queridos. Estamos vendo. Qual que é o terceiro ponto? Declare a palavra. Fale a palavra. Fale a palavra. Declare. Libere queridos. Eu sou próspero. O que me dispõe a fazer é abençoado por Deus. Minha família é próspero. Meus projetos são prósperos. Meu grupo familiar é próspero. O meu casamento é próspero. E comece a liberar palavras. É próspero. É próspero. Comece a liberar palavras queridos. Sobre a sua família. Somos uma família unida. Feliz. Cheias de Deus. Primeiro é crer. Para depois ver. Então declare. Fale a palavra. Você tem algum amigo que não conhece a Jesus? Levanta a mão. Você quer que ele morra e vá para o inferno? Não. Então fale. Eu libero. Que ele seja transformado. Que ele conheça a Jesus. E comece a orar. A interceder. Fale a palavra. Só que nós ficamos sempre. Oh céus. Oh vida. É a crise financeira. É a crise financeira. É isso. E a gente começa a falar de política. Daí a gente começa a falar de um monte de coisa. Está tudo ruim. Vai tudo para o buraco. Vai piorar. A nossa escatologia ainda não ajuda. E nós ficamos falando. 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 E liberamos palavras de uma fé ao contrário. Eu quero decidir. Em 2022 eu vou viver pela palavra de Deus. Eu vou falar a palavra de Deus. Ah pastor. Mas você não está vendo. Não importa o que os meus olhos naturais estão vendo. No espiritual eu vejo uma igreja vivada. Uma colônia sendo transformada. Pessoas recebendo e crendo em Jesus. É isso que eu quero viver. Ah não pastor. Viu lá o fulano de tal. Lá traiu também. Desgraça. Aquele lá. Né. Cara. Esquece isso. Vivemos pela palavra. De Deus. Tudo. O que ele faz. Cospere. Você recebe essa palavra no seu coração? 2022. Queridos. Vai ser o melhor ano da sua vida. Creia. Ah pastor. Melhor ano. Longe de dificuldades. Não é isso que eu estou falando queridos. Não é isso que eu estou falando. Dificuldade. Luta queridos. Vem queridos. Todo ano. Sim ou não? Você já passou um ano sem luta? Sem dificuldades. Já passou? Quem viveu mais aí já passou? Não queridos. Isso aí faz parte. Agora ou você produz obras da carne. Ou você produz obras da. Eu decido. Produzir obras de fé queridos. Amar pessoas. Abençoar pessoas. Evangelizar. Ganhar pessoas para Jesus. Discipular pessoas. Ver pessoas sendo transformadas. Ver uma igreja viva. Atuante. Pessoas cheias de Deus. Só que se a gente foca no outro. A gente produz obras da carne. Ah. Ninguém faz nada. Está tudo errado. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Amém. Amém. Obrigado.